Olá, pessoal! Saiba as notícias da UFMA no Semana em Pauta. Em alusão ao 28 de outubro, celebrado hoje, serviços de saúde e ações educativas foram realizadas na Semana do Servidor. Em cerimônia realizada no Palácio Cristo Rei, os professores da UFMA foram empoçados e diplomados na Academia Maranhense de Ciência da Administração. Terminou nesta quinta-feira o Fórum de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Internacionalização da UFMA. Realizado de forma online, o evento ofereceu extensa programação, como palestras e mesas redondas. Mais de 500 formandos das turmas de graduação de 1972 foram homenageados pela UFMA. A solenidade de Jubileu de Ouro fez parte da programação dos 56 anos da Universidade. E atenção! O ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público foi transferido para o dia 31 de outubro. As atividades em todos os campos retornam dia 3 de novembro. Até a próxima!